Iniciando a comparação, o LG G8S é um smartphone 4G dual chip com 15,5 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o LG V35 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,2 cm de altura, 7,5 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o LG G8S tem tela Full Vision de 6,2 polegadas Full HD Plus e câmera frontal dupla de 8 megapixels e TOF. Já na parte da frente do V35, temos display Full Vision de 6 polegadas Quad HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do LG G8S, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 12, 13 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do V35 traz o botão com sensores digitais e a câmera principal dupla de 16 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o LG G8S chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 6 GB de memória RAM. Já o V35 vem com Android 8.0 e processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 3550, o LG G8S tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 2 TB em slot híbrido. Do outro lado, o V35 conta com bateria 3155 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do LG G8S são os comandos por gestos à distância, o desbloqueio por reconhecimento facial ou por veias da mão e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do V35 são o display de tecnologia OLED com cores intensas e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Obrigado.